Morena Música Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus, roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus. Música Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus, roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus. Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Ao te sentir em meus braços, ao sentir o teu calor No embalo desse som, curei toda minha dor Se o povo fosse um jardim, seria a mais linda flor E eu seria o jardineiro, moreninha meu amor Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Roda morena, roda, roda aqui nos braços meus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços teus Roda morena, roda, que eu rodo nos braços Roda morena, roda, 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 roda Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nosso amor não vai ter fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasci para mim Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder 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 Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais De mandar-te um recadinho Preciso me declarar Que sonho um dia em te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Quando te vejo aqui Aumenta minha paixão E o meu pobre coração Sinto que ele bate mais Por este amor escondido Eu muito tenho sofrido Porque te amo demais Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Te seguido Porque sou teu amor escondido Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Te fortaleço Toda o meu feliz Te seguido 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 Me desprezar, me magoar É teu maior prazer, eu sei Mas mesmo sendo desprezado De te amar não deixarei Tenho esperança que um dia Tu irás me compreender De tudo isso que me faz Um dia irás se arrepender Teu coração aventureiro Algum dia cansará Amor sincero igual o meu Tu nunca mais encontrará Pois sempre te amei E o meu maior desejo É te beijar e adormecer Com a ternura dos teus beijos Pois sempre te amei E o meu maior desejo É te beijar e adormecer Com a ternura dos teus beijos Me desprezar, me magoar É teu maior prazer, eu sei Mas mesmo sendo desprezado De te amar não deixarei Tenho esperança que um dia Tu irás me compreender De tudo isso que me faz Um dia irás se arrepender Teu coração aventureiro Algum dia cansará Amor sincero igual o meu Tu nunca mais encontrará Tu nunca mais encontrará Pois sempre te amei E o meu maior desejo É te beijar e adormecer Com a ternura dos teus beijos Pois sempre te amei E o meu maior desejo É te beijar e adormecer Com a ternura dos teus beijos Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Você é meu encanto É flor do meu jardim Eu quero o seu perfume Bem pertinho de mim Me apaixonei por ti Por que que você não vem Uma noite de amor Nunca fez mal a ninguém Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo É Gabriel Pazão É Gabriel Pazão Eu quero o teu abraço Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Você é meu encanto É flor do meu jardim Eu quero o seu perfume Bem pertinho de mim Me apaixonei por ti Por que que você não vem Uma noite de amor Uma noite de amor Nunca fez mal a ninguém Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu beijo 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 Obrigado.